Eu fico assustado porque a Paola dá aquele berro, porque eu não sei se é pra mim. Filho, a tua massa. Deixa, virou um bolognese. Faz uma bolognese agora. Já foi. O mixer está ligado ainda e eu lembro que a massa não poderia desenvolver muito glúten. Eu tiro a massa da batedeira. Está muito seca. Eu estou literalmente em pânico com a minha massa. Não vai sair nada ali. Será que tinha que bater mais? Sovar mais? Ela tá farinha ainda. Se ela tiver, sova. Porque depois que ela gelar, você vai ter que abrir ela pra pôr na forminha. Mas aí você pode sovar com a mão? Eu fui com a mão. Começa a sovar com a mão, vamos ver o que isso vai dar. Agora todos são nossos concorrentes, né? A gente tem que saber realmente quem cozinha bem. Mas a minha maior concorrente mesmo sou eu, porque eu quero mostrar o meu melhor. E eu quero ganhar esse Masterchef. Esse Masterchef eu vou levar embora o Mariporã. Como que você queria fazer, Fogaça? Eu iria pro lado salgado. Alho poró, bacon, um pouquinho de creme de leite, uma nozinha desmoscada. Só. Delícia. E Paola? Se eu pegasse o Parcicré, por exemplo, eu faria uma torta de ganache de chocolate. Porque é muito fácil realmente. Você assa a massa, faz uma ganache de chocolate em dois minutos. Quando a massa tira do forno, põe a ganache e já era. E serve com alguma fruta do lado, creme chantilly, mas é só um cozimento. Não, e vamos combinar? Que campeão no chocolate. Quem, né? Eu tô fazendo uma torta doce, né? Eu vou colocar um creme de confeiteiro embaixo. E em cima uma ganache de chocolate e finalizar com frutas vermelhas. Não vai ovo na nossa, Ana? Vai um ovo e um pouquinho de água se for necessário. Beleza. Aí você já passa no filme e coloca na geladeira. Não fica mexendo muito. Beleza. Obrigada. Fazer a massa tá sendo muito desesperador. Ela gruda demais nas minhas mãos. Eu sinto que eu errei alguma coisa. Ela fica grudando mesmo. Eu acho que você pôs muita água. Mais um pouquinho de farinha, será? É. Parece. Tenta trabalhá-la um pouquinho mais. Não sova ela, aperta com a ponta do dedo. Cara, eu tô achando que não vai chegar, não. Vai chegar sim. Fique em paz que vai chegar. Oi, Ana Carolina, tudo bem? Bem, chefe. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma taita leite de limão com lemon curd. Qual limão você vai usar? O cravo ou os filianos? Eu acho que eu vou misturar um pouco dos três. Um pouquinho de vinho também pra fazer uma base de zabaione. Com merengue em cima, porque é tradicional. E o diferencial vai ser esse confit de casca de limão que eu tô fazendo aqui. Cuidado que a parte branca deixa amarga, hein? Tá, pode deixar, chefe. Tô confiante porque eu serei muito. Eu sou Ana Carolina. Eu tenho 26 anos. Eu sou de Marília, no interior de São Paulo. E sou funcionária pública. Fiz um mestrado também. Tava caminhando pra um doutorado quando eu decidi que eu queria cozinhar. Quem me incentivou foi minha companheira. Ela é fanzona do programa. E aí eu comecei a assistir as temporadas anteriores. Enfim, maratonei as temporadas. Até o momento que eu me senti pronta, assim. O fato de eu trabalhar com a chefia de um setor, né, me ensinou a ter uma voz ativa, a confiar mais no meu taco, ter mais autoconfiança mesmo. A gastronomia tem muitos caminhos. Então eu tô aqui pra descobrir qual deles eu quero trilhar. Se você pudesse escolher uma das três, qual você escolhe? Se eu, por exemplo, eu fazia uma coisa fácil. Uma torta de pera. Adoro. Com amênda, creme de amênda. Deixar as peras saírem, as pontas das peras saírem da torta. O Marco pegou pera. Maravilhoso. Maravilhoso. Não é? Eu tô com dificuldade de fazer a massa ali. Tô nervoso. Marcos, cheguei na hora certa. Chegou mesmo. Não precisa trabalhar mais a massa? Para! Aonde você quer chegar trabalhando a massa? Misturar mais um pouco. Será que eu perdi essa massa? Qual é a sua receita? Torta de pera? Pera e com amêndoa. Com amêndoa ou ameixa? Amêndoa. Grande ou pequena torta? Aqui, um pai. Boa. Boa. Você vai cozinhar a massa branca primeiro ou não? Não, eu vou querer cozinhá-la um pouquinho, pra deixar ela bem estruturada. Forno tá ligado? Tá, tá ligado. Finaliza a massa já pra você ter uma hora pra trabalhar no teu recheio. Tá. Aí você põe a máquina pra... Deixa eu ver que eu amo fazer massa. Fecha aí. Tô achando que tô no caminho certo. Meu nome é Marcos Balbino, sou engenheiro eletricista, tenho 42 anos e nascido na cidade de Santos. Desde pequeno eu sempre via a minha avó e a minha mãe cozinhar em casa. Então eu aprendi olhando. Eu era muito curioso, eu gostava de comer também. E aí quando eu me lidei que eu tinha jeito pra gastronomia mesmo, foi um pouco antes de eu conhecer a minha atual esposa. E a primeira coisa que ela me perguntou foi a seguinte, você é cozinheiro? Eu falei assim, não. Eu não sou cozinheiro. Eu gosto de cozinhar, eu tenho amor por isso. Eu serei o próximo mastercheon. Cara, eu peguei o shimeji e o shiitake. Eu e meu pai, a gente plantava shiitake junto no sítio, era muito legal. Então traz um pouco dessa minha memória pro meu pai, né? Tem um pouco de salsinha aí? Tem. Se puder me prestar, agradeço. Boa, cara. Obrigado, vai. Obrigadão mesmo. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Eu nunca fiz uma massa brisée, cara. Receita de quiche é mais... Você acha que é mais ovo, né, cara? Cara, eu não sei. Eu vou fazer a minha com creme de leite. Eu tô com medo de... Não sei se eu coloco um ovo. Cara, não lembro, cara. Mas eu acho que é mais ovo, porque tem uma textura meio de ovo, né? Eu tô acostumado a fazer as doces, velho. É, então. Ah, o jornalista. E aí, Joaquim? O que você tá fazendo com o champignon? Ó, eu vou fazer uma sablé com cogumelos e queijo. Tem certeza que é bom isso? Eu acho que sim. Você vai refogar o champignon? Vou refogar o champignon. Dentro do quê? Na manteiga. Mas com o quê? Com essa panela? Isso. Material errado. Tá perdendo tempo. Pega uma frigideira. Isso. Bota fogo forte. Bota o champignon já dentro. Que ele já tá cortado e refogo. Sabe? Pimento. Se eu colocar um queijo aqui já fica bom, senhora? Aí depois eu vou fazer tudo. Tá bom. Obrigado. Começo com o shimeji com o shiitake. Coloca ele de molho pra dar uma esterilizada, pra ficar bonitinho. Champignon também? Pra ser shimeji, na verdade, shiitake. Por que eles estão na água? Pra dar uma limpada, né? É muito ruim, isso aqui vai perder tudo gosto. Tá bom, vou tirar, Chef. Isso aqui é a pior **** que vem fazendo. Porque lá você vira água e tudo é sujeito aqui dentro. Ah, entendi, Chef. Junto com o champignon. Entendi. Você fez ****. Tá bom? Obrigado, Chef. E assim, eu realizo um sonho. Tomar uma broca do jacan pessoalmente e ir cozinhando. Gente, já passou 20 minutos. Se mexe um pouco, vamos mais rápido. Sim, Chef. Sim, Chef. Sim, Chef. Eu acredito que é mais fácil você fazer uma só no ponto certo do que controlar três tortas. Qual o processo que você vai fazer? Eu já fiz a massa e agora eu vou infusar o leite com um pouquinho de baunilha e raspa de limão siciliano. Depois blanchir as gemas, ensurar, fazer um creme bem durinho e por cima eu vou colocar um chantilly. Esperto no tempo, hein? Beleza. Boa sorte. Obrigado, Chef. Externamente eu tento não esboçar muito o sentimento, mas por dentro é um turbulhão de emoções. Ana, creme de confeiteiro, um litro de leite, três gemas. Eu esqueço completamente todas as proporções que já estavam na minha cabeça. 300 ml de leite, três gemas, 20 gramas de açúcar. Então você vai precisar de 10 gemas. Ah, não. É uma gema por cada 100 ml. Tá. E aí 20 gramas de açúcar por gema. Tá. Não esquece o amido. Amido? Pra engrossar. No leite? Na hora que você for branquear as gemas com açúcar. Tem alguém me ajudando aqui atrás? A Ana, eu pedi umas dicas pra ela e acho que vai fazer a diferença aí essas ajudas dela. Meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos, sou formada em Tecnólogo de Eventos. Sou de São Paulo, capital mesmo. Eu já trabalhei num cruzeiro internacional por cinco meses, cuidava de uma estação de café. Quando eu servia as mesas, eu sentia muita vontade de provar os pratos que eu tava servindo ou até mesmo de colocar a mão na massa e cozinhar. Eu sempre tive o sonho de ter um restaurante e um espaço de eventos dentro do restaurante. Ter sido chamada pra cá hoje me fez acordar, parar e pensar que pode de fato acontecer. Eu sou capaz de ganhar o Masterchef e de conquistar vocês. Tirei a massa da geladeira e tô vendo aqui que a massa não tá legal. Não é, Paula? Oi. Você sabe qual que é o ponto da massa? Quando ela não grudar mais na sua mão. Mas ela tá grudando no rolo. Põe um pouquinho mais de farinha só, só um pouquinho. É. Aí você vai sentindo ela. Tá. Eu olho pra minha frigideira e começo a ficar preocupado. O negócio tá molenga, mano. Eu tenho que engrossar. Dou uma espiada no vizinho que tá cogumelando também pra ver se tá no caminho certo. Você chegou a colocar ovo? Não coloquei ainda. Vou colocar. Vai pôr ovo como na frigideira? Então, vou colocar depois que eu fritar oche médio, na verdade. Acho que eu só vou colocar o creme de lixo, mas tô comendo pra ficar muito líquido. Porque o ovo vai dar uma crescida boa no forno, né, velho? É, ele vai dar a textura que você precisa, tá ligado? A gente quer ficar bem melhor. Tô ligado, meu irmão. Tá ligado, meu irmão? Tô ligado. Eu falei tô ligado, mas você tá ligado que eu não fiquei ligado, né? Você não entendeu? Não sei. Eu não entendi nada, mano. E aí tem um feeling, mano, não vou colocar ovo. Muitas decisões em pouco tempo. Só essas decisões que mudam a vida. Só essas são as mais importantes. Gente, já entramos nos últimos 30 minutos de prova, tá? 30 minutos? Não acredito. Estão lembrando do tempo de forno? Bora? Sian. 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 Eu tenho que rechear a massa, fechar a massa, pincelar a massa e, no mínimo, 25 minutos no forno. Será que vai dar tempo de terminar minha torta? Eu tinha que ter feito três tortinhas pequenas. No meio da prova, eu mudo a minha estratégia porque eu percebo que o meu lemon curd não é o suficiente pra uma torta grande. Eu decido fazer três tortas pequenas pra dar a quantidade suficiente de lemon curd. Não sei ainda se eu vou usar o bacalhau ou se eu vou usar a linguiça. Quer saber? Eu vou fazer o bacalhau. Meu esposo gosta muito de bacalhau. Ele e a família dele é toda portuguesa. Então, eu vou fazer essa em homenagem a ele, porque ele me ajudou bastante a estar aqui. Assim que eu tiro a massa da geladeira, percebo que ela continua grudando nos dedos. Eu preciso dar um jeito de resolver esse problema. A Ana tá muito úmida. O que eu faço na minha massa? A massa? Tá grudando. Com a farinha. Na real, foi alguma coisa que você fez no começo que foi errado. A Ana aqui não dá tempo de fazer outra, né? Não. Olha, ela não para de grudar, cara. O que eu faço? Amiga, reza. Sem a Ana, eu pediria ajuda pro Paulo ou pros chefes, correndo risco de levar bronca. Cara, você acha que tá muito grossa? Acho que vai... Tenta deixar mais fina. Mais fina. Um pouquinho mais fina. Aperta mais pra ela sair pela borda, sabe? Tá. Faço o que eu posso pra ajudar ela, que eu vejo ela ali desesperada, eu fico um pouco desesperada também. Parece que é isso. Ainda tá meio grossa, eu deixaria mais fina, mas... Põe na mão de Deus e vai, né? Vai. 180, Ana? É, eu coloquei 180. Show. A hora que eu provo a minha massa, ela tá salgada. E naquele momento que ela já descansou, eu não posso mais colocar açúcar nela. Mas aí eu penso que com a doçura dos outros elementos, talvez isso tudo fique equilibrado na boca. Caraca. Mano, tá da hora. Deixa eu pôr mais queijo aqui. Queijo nunca é demais, né? Cara, o mais complicado acho que é a temperatura do forno, cara. Não sei quanto eu vou deixar, não. Eu deixei no 220, mas eu vou dar uma pré-aquecida na massa. Essa manja. Tô com medo depois dela ficar crua. É, eu tenho esse medo também. Aqui ainda é tudo certo, pelo amor de Deus. Olha o tempo que está sobrando. Tô falando de 19 minutos. Como vai ser uma torta dourada nem quando for, não sei se estou abrindo a massa. Tô fazendo o que aqui? A gente vem cozinhar, chefe. Você mexe um pouco? Sim, chefe. Sim, chefe. Vai, Forni, me ajuda. Me ajuda. Eu coloquei a minha massa no forno com menos de 20 minutos de prova. Eu não sei se vai dar tempo. Acho que eu vou direto. Eu coloco a torta no forno consciente que não vai dar tempo de chegar. Tirei a minha torta, ficou legal. Eu vou fazer um creme de leite condensado com baunilha. Depois vou colocar em cima das peras e por cima vou completar com a ameixa. Gente, já entramos nos últimos 10 minutos, hein? Sim, Ana. Para a relógio eu não consigo. Bom, eu vejo que em 10 minutos ela ainda está muito pálida e eu decido aumentar um pouco o forno. Só que eu penso, como tem muita manteiga, pode queimar. Então eu decido abaixar de novo a temperatura. Seja o que Deus quiser, eu vou abrir a tampa desse forno e vou ver o que está acontecendo com essa massa. Estou desesperada, com medo de não dar tempo da massa assar e eu entregar a tempo. Nossa, pelo amor de Deus, nossa. Eu subo no máximo o forno e fico desesperadamente para chegar o ponto. Eu decido que eu tenho que tirar no mínimo com 4 minutos. Eu espero entregar uma torta no mínimo perfeita. Posso dar uma olhada aqui na sua? Cara, quase queimou. É, a minha também. Só o que faltava queimar essas tortas depois de tudo que eu passei, né? Percebo que minha torta não está muito legal. Então eu vou cortar antes porque é uma estratégia para que o jurado também não fixe a ideia de que a torta não estava tão boa. Hum, está desmanchando total. Tirei o meu primeiro pedaço e aí quebrou. Agora o que eu faço? Vou cortar em outros pedaços maiores e só vou apresentar os pedaços. Ele está comendo. Mas é muito bom que ele está comendo. Estou experimentando a minha torta e ela está gostosa. Estou dentro do jogo. Ele fez assim, ó. Muito bom. Já se aprovou. Está gostoso? Bom apetito. Bom apetito. Quer uma taza de pimenta? Quer uma macona? Chama o garçom, chama o garçom para você. Eu acabo de tirar minhas tortas do forno e está muito quente. Amiga, seis minutos. Falando sério, hein? Seis. E agora? Como é que eu vou tirar esse negócio pelando daqui? Ai, meu Deus. Com o maior cuidado, a parte de baixo está muito quente. Eu vou lá e empurro com a faca. Ai, ai, ai. Gente, quatro minutos. Não adianta fazer e não apresentar, não colocar no carrinho. Quatro minutos. Quando eu estou desenformando, eu percebo que o fundo do aro está grudado na torta. Não esquece de tirar a forma, hein? Ai, eu pego uma faquinha e tento passar bem rente a torta para não rachar e ao mesmo tempo eu conseguir soltar o fundo do aro. A tranquilidade de quem está com a torta pronta e está no segundo prato. Ele veio para comer. Não está gratinando, velho. Vai queimar minha massa e vai gratinar. Gente, vamos entrar nos últimos três minutos de prova. Tirar assim mesmo. Tem que desenformar ainda e está quente. Três minutos. Sabe o que dá para fazer em três minutos? Quase nada. Devagar. Calma, gente. Três minutos. Para desenformar dá tempo. Cacau. Eu morri. Tenho que tirar a torta porque eu preciso desenformar ainda a torta. Aquela forma queima demais e eu não consigo desenformar. Não consigo. Estou com todas as pontas do dedo queimado. Não sei mais o que fazer. Um minuto e meio para o final. Falta um minuto e meio. Eu não vou conseguir. Passa uma faquinha na borda, meu amor. Ana Paula. Toma cuidado. Calma. Apoia na bancada. Não. Calma. Mantenha a calma. Ai. Não dá mais. Não dá muito tempo. Tá. Apoia um copo. Apoia em alguma coisa. Uma panela. Ui. Pronto, menina. Boa. Desformar uma torta. Só faltava isso. Nos últimos 40 segundos eu ainda estou colocando merengue em cima da torta. E aí eu penso que realmente não vai dar tempo. Faltam 30 segundos. Tem que estar no carrinho. Se não tiver, é desclassificado. Tá sendo muito difícil. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, para tudo. Não acredito que vocês conseguiram terminar essas tortas. Parabéns. Boa sorte. Vocês vão ser chamados pelos chefes agora. Começou a degustação. Marceli. Que frio na barriga. Tá bonita. O que que temos aqui? Uma torta de bacalhau. O que que você usou? Usei bacalhau, palmito, milho, alho poró. E a cremosidade vem da onde? Creme de leite. Marceli, você experimentou a sua torta? Não. Como é que você serve uma comida sem experimentar? É, porque eu fiz só, só três. E eu... Fico desesperada. Experimentou a massa, pelo menos um pouco? O recheio? O recheio, sim. Gostou? Sim. Eu também. Tá gostoso. Fiz um bom trabalho. Tudo bem. Peixe sem espinho. Graças a Deus. Tentei tirar. Era um espinho e não um prego. Desculpa, mas... Perdoa. Você já fez isso várias vezes. Não, é a primeira. Mentira. Você fez isso pela primeira vez. O recheio, eu já fiz a massa, nunca a primeira. A massa sablé está perfeita. Ela é fina e ela é crocante, ela desmancha na boca. Eu não gosto de bacalhau e eu amei a queixa. Obrigada. Parabéns. Eu vou continuar comendo. Tá sujo esse prato. Por que esse negócio aqui, ó? Você acha chique isso aí? Hum... Eu acho brega. Muito brega. O que eu achei que ia fazer uma gracinha no prato, ele vai lá e não sei nem falar. É brega, mas é bom. É muito bom. Meus parabéns. Você vem aqui mesmo para cozinhar. Dá para sentir. Obrigada, gente. Os jurados elogiam muito a torta dela e isso me deixa um pouco assustado porque eleva um pouco as expectativas. Faz tempo que eu não comi uma torta tão boa, juro. Tá muito boa. Isso aí deles ficarem comendo não é todo dia que acontece não, só para você saber, tá? Ó, vocês já começaram sentando na graxa, viu? Todos. Porque essa torta aqui... Eu acho que é... Eu precisava escutar isso. Renato? Ela foi super elogiada. Dona Paula Padrão, emocionada. Fogos de artifício, mano. Enquanto eu ia com meu carrito... Olha, Renato, ficou difícil. Marcelice acabou com a vida dele. Tô com dó dele. A mesma família brega? Família brega. Então você tem pâte sablée. E aí eu fiz um recheio com cogumelos, né? Bastante queijo. Um pouquinho de castanha. Bastante queijo. Tentei dar uma gratinada, mas briguei um pouco com o forno e aí não rolou. Olha a massa embaixo. Ficou douradinha, né? Bonito, né? Ficou bonito. Tomara que tenha ficado bom. A massa tá muito boa. Ficou boa? Uhum. Aquela estupada no peito, tá da hora, elogio da Paoa. O recheio, tecnicamente, ele não é perfeito. Porque deveria ter ou um bechamel ou um creme de leite com ovos, para que a liga não venha só do queijo. Mas não é ruim, não. Não é ruim. É que veio ela primeiro. Então o problema foi esse. Nossa, eu já te odeio. Tipo, nem eu. Já vem pra cá. Ô mano, eu tenho que me manter aqui. É isso mesmo. Bastante queijo, né? A tua massa é perfeita. Obrigado. O resto? Mais ou menos. Obrigado, chefe. Pezinho, pezinho, chuchu. Tô lá, agoniada. Porque eu cortar aquela torta brisé quente, ela vai esfarelar. Vai cortar para a nossa? É agora ou nunca. Ó. Bonita. Tô mais aliviada. A torta é do quê? De palmito. Você é da vovô? Sim. Que foi o mais difícil. Desinformar. Porque normalmente em casa eu deixo ela 25 minutos no forno, e aqui eu fico 19. Vai chorar? Vai chorar. Chora. Eu gosto. Chora. Tá tudo bem. Eu tenho vontade de sumir de lá. O que é esse negócio que ajuda o palmito? Coloquei tomate e eu finalizei com o molho bechamel. Não sei se esse recheio valoriza muito a massa. Ele deixa a massa mais mole, parece que não é o ponto certo. Eu estou muito frustrada. Muito. Como ela é um pouquinho mole, dá um pouquinho gosto de farinha também. Mas eu gostei. Tem acidez de palmito de lata que eu gosto. Tudo que estou falando que eu gosto. Quer ser cozinheira? Quero ser. Profissional? Sim. Ainda deveria ter sido lá atrás, mas tudo no seu momento. Tudo tem seu tempo. Sim. A vida é assim, ela vai encaminhada. Não estaria nem aqui. Que bom. Trouxe uma torta inteira, bonita, dourada, bem temperada. Talvez um pouquinho mais de forno, mas pouca coisa. Sua torta está muito gostosa. É um desses pratos que num dia onde ninguém fez nada maravilhoso, eu teria falado, nossa, que incrível essa torta. Mas aqui levantaram um pouquinho a barra. Parabéns. Ó, eu continuo comendo, tá vendo? Eu vou sair rodando daqui. Obrigada. Boa, Xará. Andou bem. Obrigada. É. Arthur. Fiz um quiche com chimé de shiitake. Fez uma base com ovo, creme de leite, um pouquinho de leite. Coloquei bem pouquinho de noz moscada, só para dar um gostinho, né? E essa paradinha aqui? É. Não consegui tirar, não deu tempo. Ok, bem feito, a massa está boa. Porém, o recheio está muito seco. Se você trouxesse alguma coisa, um creme de leite junto, ficaria mais suculenta, pode-se dizer, ela está um pouco seca na boca. Não tem cara de omelete. Olha aqui. Tem mais cara de omelete que de queixa. Como você fez da pequenininha, um ovo estava suficiente. Você usou quanto? Três, quatro. Usei três, aí eu completei com creme de leite. É, um ovo estava suficiente. Ah, perfeito. Um ovo para três era suficiente. Obrigado, Chef. Ana Carolina. Meu coração vem na nuca. Oh, que fofura, meu Deus. A minha tortinha está linda. Me conta. É uma torta de limão e eu fiz um lemon curd, em cima um merengue suíço. Trabalhou. Tentei, Chef. Eu fico feliz com a primeira impressão. Eu sou muito honesta. É mais linda do que boa. Perdão, não consigo me segurar. Ela gera muitas expectativas, mas ela tem muito gosto de manteiga e de ovo e falta acidez do limão extrema, que o curd de limão traz. E para mim a massa está um pouco crua, mas um pouco mais torrada iria embora o gosto de manteiga e farinha e viria o gosto de massa assada. Não é ruim. Tem um sabalhão. Mas tem gosto de ovo. É um sabalhão. Um sabalhão? Um sabalhão. Eu coloquei um pouco de vinho. Coloquei vinho. É um sabalhão com vinho. Isso. Tem a ver com uma torta de limão. Você deve fazer o seu sabalhão, cozinhar muito mais ela. E depois incorporar tipo uma meringue para botar em cima. Eu devia nem botar sal dentro do WC. Essa sal é muito forte. Você experimentou? Eu experimentei ela separada, não consegui experimentar tudo junto, Chef. Talvez se eu tivesse provado tudo junto eu ia perceber que realmente não estava combinando combinando na boca. Que pena. Ela tá bonita.